Dia do Índio. A origem da data. Para entendermos a data, devemos voltar lá para 1940. Neste ano, foi realizado no México o primeiro congresso indigenista interamericano. Além de contar com a participação de diversas autoridades governamentais dos países da América, vários líderes indígenas deste continente foram convidados para participarem das reuniões e decisões. Porém, os índios não compareceram nos primeiros dias do evento, pois estavam preocupados e temerosos. Este comportamento era compreensível, pois os índios há séculos estavam sendo perseguidos, agredidos e dizimados pelos homens brancos. No entanto, após algumas reuniões e reflexões, diversos líderes indígenas resolveram participar após entenderem a importância daquele momento histórico. Esta participação ocorreu no dia 19 de abril, que depois foi escolhido no continente americano como o Dia do Índio.